A relação que existe entre o mundo da lógica e o mundo da experiência vai ser um dos temas recorrentes deste curso, porque a habilidade filosófica, a técnica filosófica, consiste justamente em saber fazer as mediações, saber quais são as categorias, quais são os termos apropriados, quais são as perguntas cabíveis, as perguntas não cabíveis. Então, toda a técnica filosófica consiste nisso. Não se trata de uma arte de pensar. Por quê? Pensar, não precisa aprender. Pensar você sabe espontaneamente. E também perceber a realidade, você também percebe. O problema é a articulação entre as duas coisas. É como pensar a realidade e não pensar uma coisa qualquer. Então, quando você não tem esse exercício constante de retroagir dos pensamentos à realidade, você se torna, evidentemente, um fundamentalista. Quer dizer, você não está fazendo questão de que as frases nas quais você desacreditar correspondam a algo na realidade. Você as toma como tais, como frases, e se apega a elas. É claro que isso é de uma irracionalidade total, mas isso hoje em dia é a norma em praticamente todas as discussões públicas. Raramente você vê alguém tendo a consciência de que os termos que ele está usando, que ele pode ter tirado da teoria política, da economia, da religião, do Reichel Part, raramente o sujeito faz questão de que isto seja traduzível em termos de uma experiência reconhecível por ele mesmo, em primeiro lugar, e pelo seu ouvinte em segundo lugar. Dentro da nossa atividade, que é uma atividade, no fim das contas, tão perigosa quanto a medicina, os efeitos da filosofia não são imediatamente visíveis, não é isso? Mas a longo prazo eles são muito piores que a medicina. Não teve nenhum erro médico que matou 100 milhões de pessoas como o comunismo matou. O comunismo foi a invenção de filósofos. Então, é para vocês pensarem, o comunismo, o nazismo, tudo foi o filósofo que inventou. Então, essa é uma profissão muitíssimo perigosa, para os outros. O filósofo geralmente sai bem quando ele inventa essas porcarias. Então, nós não vamos fazer isto. Nós vamos fazer uma espécie de juramento de hipócrates. Quer dizer, nós vamos nos ater ao máximo de honestidade que nós pudermos. Está certo? Também sabendo que não existe a honestidade integral. A honestidade intelectual tem que ser proporcional à situação. Está certo? Então, só que esse padrão de honestidade tem que ser exigido, não é de vez em quando. É sempre. E mais ainda. Hoje em dia, se acredita muito no meio acadêmico, se acredita muito no julgamento pelos pares. Revision by peer. Quer dizer, você escreve um negócio, você tem uma ideia. Então, os seus pares, os seus colegas, os caras do mesmo programa, tem que examinar o que você disse, subter aquilo ao massacre crítico. Está certo? De modo que, se não passou por isto, o seu trabalho, a sua ideia, não é considerada academicamente aceitável. Está certo? Mas, adianta isto? Digo, não adianta nada, porque quem vai ter que julgar o negócio, em primeiro lugar, é você mesmo. se você não é capaz de julgar o seu trabalho, quem lhe garante que todos esses pares que estão examinando o seu trabalho científico o fizeram com idoneidade? Você multiplicar o número de palpiteiros não aumenta o coeficiente de honestidade. É apenas, vamos dizer, um raciocínio probabilístico. Ah, se tem um monte de gente examinando, muito provavelmente, o coeficiente de desonestidade em circulação diminui. eu digo, mas, isso aí, absolutamente, uma coisa não prova a outra. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, um narcotraficante é honesto, se você julgar, 100 mil narcotraficantes juntos são mais honestos? Um trapaceiro é perigoso, 200 mil trapaceiros juntos. O número jamais pode compensar a consciência moral, a falta da consciência moral. Então, você tem que se acostumar com essa ideia do testemunho solitário. Olha, tem aqui uma verdade que eu vi. Só eu sei, porque só eu vi. Se eu quiser mentir e enganar todo mundo, eu posso fazer isso. Eu tenho todos os instrumentos para fazer isso. Você sempre tem que lembrar isso. Você pode mentir. Agora, se você acredita na sua veracidade instintiva, você já começou por se enganar. Porque nenhum de nós tem veracidade instintiva. Nós temos o apelo da veracidade e temos o apelo da mendacidade quase que nas mesmas proporções. Durante esses primeiros meses do curso, a minha primeira ideia é realmente colocar vocês numa posição psicológica que seja propícia ao exercício da filosofia. Quer dizer, não se trata de transmitir conteúdos nem problemas filosóficos, mas de passar uma experiência, uma vivência que lhe permita não brincar de filósofo, mas ser um filósofo. Quer dizer, não se trata de exercer um papel social que é reconhecido por terceiros, ainda mais ignorantes do que nós. Está certo? Mas de fazer algo que você sabe o que é, que você reconhece quando você está fazendo. quer dizer, quando você se coloca numa atitude de exercício da filosofia, é isso que você está fazendo. Você vai ter que se colocar num plano de universalidade, mas não é universalidade abstrata, é universalidade pessoal. Então, este modelo do eu que você inventou, ele é o intermediário entre as perfeições abstratas universais e a sua situação concreta individual de agora. E você precisa desse modelo por quê? Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, as regras e as virtudes morais são todas genéricas e abstratas. E as situações e os seres humanos são concretos, particulares. Então, tem que ter a mediação. Esta mediação, quem faz? O que é a mediação entre um conceito abstrato e a vivência particular, concreta, sensível do momento. É a imaginação. Está entendendo? Então, isso quer dizer que se você souber toda a teoria do negócio, souber toda a parte abstrata, mas não tiver o intermediário imaginativo, você não é capaz de relacionar o universal com a situação concreta que você está vivendo. Então, a única coisa que você vai poder fazer é repetir aquele universal como um papagaio sem saber do que você está falando. E aí você vai, até ao contrário, você vai aprofundar o hiato, aprofundar o abismo entre as suas ideias universais magníficas e a miséria da sua situação pessoal concreta. A imaginação é que faz esta transição. Por isso, não basta você saber o que é o certo. Você tem o que é o certo, o que é o bom, o que é o valioso, o que é o louvável. você tem que poder imaginá-los concretamente na sua pessoa, como encarnados na sua pessoa. Então, esta referência imaginativa, que às vezes você não consegue definir em palavras, mas que você sabe o que é, esta é que faz o intermediário entre o universal e o particular. a imaginação tem uma qualidade extraordinária. Por exemplo, quando você vê uma vaca, você só está vendo aquela vaca. Se a vaca é amarela, você não vai ver que ela é preta. Se ela for preta, você não vai ver que ela é amarela. Mas na imaginação, você pode conceber uma vaca preta que também é a vaca amarela. No pensamento abstrato, quando você pensa o conceito de vaca, o conceito de vaca não é nenhuma vaca. Pega a definição de vaca, a definição de vaca não dá leite, não muge, não anda no pasto. Então, nós temos, por esse lado, por um lado, você tem a figura concreta, visível, mas que só tem aquela singularidade, não é outra. A vaca magra não pode ser ao mesmo tempo a vaca gorda. A vaca preta não pode ser a vaca amarela. A vaca malhada não pode ser a vaca branca. É assim por diante. A minha vaca não pode ser ao mesmo tempo a minha vaca e a sua vaca. Mas, na imaginação, você consegue inventar uma vaca que é tudo isso ao mesmo tempo. Você concebe uma vaca que, embora seja visível, você está vendo aquela vaca, você sabe que ela não é uma vaca em particular, mas que ela é o arquétipo de vaca. É todas as vacas. Quando você lê o Dom Quixote, você não está falando só daquele personagem. Aquelas qualidades irradiam em volta, abrangendo muitas pessoas que têm aquelas mesmas qualidades de modo parcial. Todas elas estão ali, de certo modo, condensadas no Dom Quixote. Então, a imaginação é o que permite que as verdades abstratas que a gente aprenda tenham substância na realidade. Está compreendendo? Sem imaginação, nada feito. Nada feito. Por isso que eu insisto que o primeiro treinamento para exercício da filosofia é ler muita ficção. Romance, teatro, poesia, etc. Porque esse é o aprimoramento da imaginação. Eu vejo muito filme, se bem que hoje os filmes são todos iguais. Eu sei que todos os filmes que eu vejo, eu vejo que são refilmagens de alguma coisa que foi feita nos anos 40, 50. Praticamente todos. Mas, não tem importância. Eu acho cinema uma arte limitada. Ela chegou a sua... um certo esgotamento e daí para dentro vai se repetir apenas com aprimoramentos técnicos. Mas você não pode dizer o mesmo da arte do teatro, da arte da narrativa, isso aí não. Então, é preciso ler muitas coisas. Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fosse tudo falso, seria a pessoa mais inteligente. Por quê? Porque teria a imaginação mais rica. A imaginação é feita de figuras, não somente figuras visuais, mas pode ser figuras acústicas, figuras tácticas, etc, etc. Que lhe dão pontos de comparação. Pensar é automático. Todos nós sabemos pensar. Nós sabemos pensar como nós sabemos respirar. Você tem um órgão que deve ser um cérebro, tá certo? E o cérebro está estruturado de tal maneira que ele funciona sozinho. O que que falta? Eu digo, falta as imagens, falta os conteúdos para você relacionar. Falta a riqueza de informações, a riqueza de formas. Então, a diferença entre um gênio e um idiota não é uma diferença de inteligência propriamente, é a diferença de memória. Ele tem mais coisas na memória. E a memória está mais organizada, quer dizer que ele transita mais facilmente entre as analogias. Quer dizer, ele sabe perceber semelhanças e diferenças. Mas tarde nós vamos ver como tem esse aprimoramento dessas duas coisas. Perceber as semelhanças e perceber as diferenças. Analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. Saber construir analogias, ou seja, saber medir a semelhança e diferença e expressá-la verbalmente, isso aqui é o exercício fundamental. Então, agora o conjunto das analogias, o conjunto do seu mundo imaginário, ele vai ter que se estruturar. E o princípio estruturante é este mesmo modelo de você que você inventou no outro exercício. Ou seja, este modelo é em torno dele que se organizam todas as suas memórias, todas as suas recordações, tudo o que você sabe, porque tudo isso é um instrumental que você tem para realizar esta imagem. Então, estes conteúdos cognitivos, estes elementos de memória de que você vai se utilizar, eles já fazem parte deste personagem ideal. Ou seja, ele é o sujeito que sabe tudo o que você precisa saber para você chegar para ser ele. Só que você não sabe ainda. Então, é claro que se esse sujeito realizou todas essas virtudes e qualidades, ele sabia como fazer isso. E você sabe que você não sabe. por exemplo, ele terá vivido inúmeras situações nas quais ele tomou a decisão mais sábia, a decisão melhor. Não a decisão absolutamente boa, porque o absolutamente bom para nós não existe, só existe o melhor e o pior. Não tem o bom e o mal, só tem o melhor e o pior. Então, ele é o sujeito que sempre escolheu o melhor e por isso ele chegou a ser quem é. Agora, você não sabe ainda qual vai ser o melhor em todas as situações que você vai viver. então você sabe que entre você e esta criatura existe uma série de buracos, uma série de hiatos a serem preenchidos no decorso da sua vida. Experiências que você precisa ter, conhecimentos que você precisa adquirir, forças, energias que você precisa também adquirir, está certo? Defeitos e vícios que você vai precisar aprender a corrigir e assim por diante. Então, ele não é só a condensação do que você quer ser, mas do que você precisa saber para chegar a ser. Estamos compreendendo? Então, isso quer dizer que sem esta imagem do... Vamos chamar de eu ideal, vai? É um termo meio bêstum, sem esta imagem, todas as verdades universais a que você tem acesso são letra morta. Está certo? O... São Paulo após dizer a fé sem obras é morta. É morta. Está certo? você tem a fé, só se acredita em verdades universais. Não precisa ser a fé, não me referindo necessariamente a fé religiosa nesse sentido explícito, mas se você acredita em valores, em princípios, tudo isso aí, se não virar ação, é morta. Coisa morta. Está certo? Como é que vai virar ação? Você vai passar do universal para o particular e aí mesmo é que você quebra a cabeça. Está certo? Quer dizer, você sabe o que é o certo, mas não quer dizer que você saiba o que é o certo nesta situação. Esta passagem em si já é complicada, mas ela pode ser sofrer complicações vamos dizer suplementares por causa das inúmeras ambiguidades da vida humana. Não é isto? Por exemplo, você tem um casal de amigos e eles estão lá brigando. E você mais ou menos acha que sabe o que deveria o que eles poderiam fazer para melhorar a situação. você deve interferir, você deve ficar fora. O que você deve fazer? Você nunca sabe. Então, é através desta montagem imaginária que você pode chegar a uma aproximação entre o que é certo abstrata e genericamente e o que é certo naquela situação. mesmo assim não é fácil. E se quanto mais elementos de comparação você tiver mais facilmente você vai se aproximar daquela situação concreta trazendo a universalidade junto. Está entendendo? Então, é por isso que a função básica é memória e imaginação. Memória e imaginação segundo Aristóteles são a mesma função. As duas são a forma da fantasia. Ele chama de fantasia e não de imaginação. Imaginação é um termo moderno. Está certo? Então, existe, segundo ele, a fantasia criativa e a fantasia memorativa. Quer dizer, a fantasia que tenta repetir os mesmos elementos na ordem que eles se apresentaram ou que tenta montá-los em uma outra ordem. Mas é a mesma função, é a fantasia. Então, é através desta imagem do eu ideal que você vai puxar de dentro de si as suas várias energias, as suas várias tendências, as suas várias componentes e tentar unificar isto para realizar uma vida dotada de sentido. Está certo? E toda vez que você colocar este problema, você estará voltando a esta mesma situação descrita por Louis LaVelle neste parágrafo memorável. Quer dizer, aquele momento em que a sua vida faz sentido. Por que ela não faz sentido no instante seguinte? É simples. porque as novas situações empiricamente colocadas para você não tem lugar nos esquemas gerais que você concebeu. Há situações novas que não se encaixam ali. Então, você não sabe como compreendê-las, não sabe como absorvê-las. Então, parece que tudo parou de fazer sentido, virou um caos. Então, agora, esse caos, ele tem uma função maravilhosa. Porque é o seguinte, você pode conceber à sua maneira o eu que você quer ser, mas você não pode inventar o mundo. Então, isso quer dizer que se aquela figura ideal que você inventou, ela se fecha em si mesma, que não há entrada de novos elementos, você passou a viver o seu eu ideal numa fantasia subjetiva que só serve para você e que não vai virar realidade nunca. Porque o negócio não é você imaginar o que você quer ser, é você tornar-se aquilo realmente. e o tornar-se realmente é tornar-se aquilo na realidade. Mas qual realidade? Uma que nós inventamos, uma que nós recebemos de fora e que é sempre diferente e imprevisível. Então, assim, a imagem do eu ideal te dá o padrão de unidade ao que você quer chegar, está certo? Mas a diversidade da realidade a cada momento vai te dando os materiais que vão preencher aquilo de substância real. Então, há um jogo aí entre a unidade da imagem e a multiplicidade das situações. Existe uma frase do José Ortega e Gasset que ele dizia a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. É exatamente disso que eu estou falando. Por quê? Por um lado, você tem o eu que você está sendo e que tem um eu ideal à frente como método objetivo. está certo? Mas existem os elementos externos, a circunstância, aquilo que você não escolheu, aquilo que veio pronto de algum modo. E esse que veio pronto pode ser tão deslocado em relação à sua situação que você não sabe como encaixar uma coisa na outra. Então, reabsorver essa circunstância e fazer com que ela comece a fazer sentido dentro da sua história, este é que é o negócio. então nós somos como que personagens de um romance que acidentalmente foram parar em outros. Você imagina aqui, por exemplo, tem Hamlet, o príncipe da Dinamarca e de repente ele acorda e ele está no palácio junto com a Desdemo, na mulher do hotel. E ele evidentemente não sabe o que fazer ali, ele não está entendendo a situação. Nós estamos constantemente exatamente nesse estado. Quer dizer, nós nos preparamos para viver um certo enredo que nós concebemos, mas de repente estamos colocados dentro de outro enredo, que é a circunstância. Às vezes, a circunstância reforça aquilo que nós queremos chegar a ser. E às vezes ela dissolve completamente, porque ela é tão heterogênea, tão diferente que você. Parece que você nem é, mas você mesmo. por exemplo, se você escolheu uma certa imagem, certas qualidades que você quer incorporar, então é por esses lados que você quer ser olhado. Não é isto? então, por exemplo, vamos supor que você decidiu que você vai ser, sei lá, como o Dr. Miller, um homem bonduco, um homem que liga para o sofrimento humano, está certo? E que tem aquela vontade de curar, vontade de aliviar, está certo? Vontade de enxugar as lágrimas, vamos supor que é isto. Mas vamos supor que você está no meio de pessoas que não ligam nem um pouco para isso e nem sabem o que é isso. Não é que elas são contra as suas qualidades, elas não percebem as suas qualidades. Ou seja, elas têm outras expectativas com relação a você. E se você tenta ser aquilo que você queria ser, elas não entendem. então você é como o personagem que entrou na peça errada. Estão entendendo? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma extensão do seu enredo de modo que ele abarque aquela situação específica. Está entendendo? Você vai ter que fazer uma variação do seu enredo. Deu para entender? no qual evidentemente a unidade final do resultado vai ter que predominar sobre a variedade e a confusão das situações externas. Quer dizer, os sub-enredos vão ter que ser inseridos ali com muita inteligência, com uma certa esperteza. Porque se você rejeitar a situação intimamente, você não quer aquela situação. Eu digo, você não quer aquela situação, mas é a situação em que você está. O que você vai fazer? Você vai fugir para o mundo da fantasia? Ou você vai abdicar de ser você mesmo e tentar se adaptar à situação? Na verdade, não dá para fazer nenhuma coisa nem outra. Na verdade, nós estamos em um estado de tensão permanente entre a unidade daquilo a que nós queremos chegar e a variedade das situações que nos puxa para outras direções que não tem nada a ver com aquilo. E que nem sempre é antagônico. Quando é antagônico, às vezes até ajuda. Está certo? por exemplo, se você quer ser um homem bom e as pessoas estão te ensinando que você tem que ser mal, bom, isso ajuda a se definir porque você diz não, eu não quero isso. Mas se você está no meio de pessoas que nem sequer percebem se você é bom ou mal, mas estão interessados, por exemplo, em saber se você é bonitinho ou feio, ou se você é rico ou pobre, ou se você é inteligente ou burro, está entendendo? Ou se você é popular ou impopular, essas categorias não se aplicam aos seus sonhos, está entendendo? E você está sendo julgado por elas? Está certo? Então, você está aí como não pregador entre infiéis. Mas se você é um jesuíta e você foi pregar na terra dos muçulmanos, você sabe que eles não gostam do que você vai falar e que eles são hostis. Mas pode acontecer com você como aconteceu com o padre Manuel da Nobre, que veio parar não entre os muçulmanos mas entre os índios do Brasil. E os índios simplesmente não sabiam do que ele estava falando. Eles nunca tinham ouvido uma pregação religiosa, eles não sabiam o que era. Então, é claro que levou meses para poder se adaptar a esta nova situação depois de ter tido inúmeras desilusões. Por exemplo, ele notou que os índios concordavam imediatamente com tudo que ele tinha falado, mas concordavam mas não tinham entendido nada. Então, ele se convertiu ao cristianismo mas no dia seguinte eles esqueciam. Está certo? Então, como é que você faz para você vir falar, por exemplo, da fé num lugar onde não existe o conceito da fé e da antifé? Você está entendendo? Os índios nem acreditavam e nem não acreditavam. É como se você pegasse todo o sentido da vida do padre Manuel da Nóbrega e jogasse ele numa situação onde esse sentido da vida não podia ser realizado de maneira alguma por falta até dos elementos antagônicos. Isso nos acontece com frequência. Então, aí é que você vai ter que entender que a sua história ela vai ter que ter um desvio. Mas para emendar lá adiante. Quer dizer, você vai ter que absorver elementos que são totalmente heterogêneos. Agora, se você quiser aliviar essa tensão aí está acabado. Acabou a brincadeira. Porque essa tensão ela é a sua vida. Está entendendo? Quer dizer, você tem um projeto, você tem um plano e você tem em volta os elementos antagônicos. Está certo? às vezes você pode estar numa situação tão, 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 tão primitiva que os materiais que você precisa para construir a sua vida ainda não existem. Eles precisam também ser individualmente construídos um a um. Isso pode acontecer. Às vezes não é tão difícil assim. Mas, agora reparem que nos seus próprios necrológios, se vocês estão fazendo esse curso de filosofia é porque isso tem algo a ver com o que vocês querem ser quando crescer. Então, isso quer dizer que a aquisição de uma certa habilidade filosófica é um elemento básico para você realizar o que você quer ser. Não é isso? Mas, por outro lado, na filosofia também há elementos que são estranhos ao que você quer ser. Que não tem nada que ver com aquilo. E que vão parecer te desviar do caminho, mas não vão desviar. Quando isso acontecer, se isso acontecer, por exemplo, nós podemos empacar em certos problemas técnicos filosóficos por meses. Pior ainda, esses problemas podem nos chegar numa linguagem estranha que parece muito distante das nossas preocupações, dos nossos objetivos pessoais. Então, aí você pode sentir que está totalmente deslocado dentro da filosofia. Mas isso aí será um engano. tudo, 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 tudo que a filosofia pode te dar vai ser útil para realizar a sua vida. E o que não for, simplesmente será esquecido no devido tempo. De que maneira esse exercício de nos colocarmos em um ponto de vista da universalidade para julgarmos a nós próprios assemelha ao ideal espinoziano de ver as coisas à vida sob espécie eternitária, quer dizer, sob a categoria da eternidade. Ela difere, ela por um lado é parecida, porque você vai de fato olhar as coisas sobre a categoria da eternidade, da universalidade, do absoluto. Mas, e aí você será espinoziano, mas nós temos que ser também anti-espinoziano, por quê? Porque nós vamos valorizar a experiência concreta, individual, momentânea, que Spinoza desprezava totalmente. O caso de Spinoza é um caso de demência extremada, demência genial, de certo modo, onde o indivíduo nega a particularidade e se quer se colocar permanentemente num plano de universalidade, como se somente daí existisse a verdade. Olha, a universalidade para nós só existe como abstração. Universalidade concreta só Deus tem. Então, isso quer dizer que o espinozismo é uma fuga do mundo da realidade para o mundo da universalidade abstrata. e é por isso que os rabinos ficaram loucos da vida com ele. Porque aquele deus do Spinoza é um deus abstrato, não é um deus vivente que tenha a ver com a sua experiência de todos os dias. Então, nós temos que fazer aquele ponto onde Spinoza cortou, onde ela rompeu, chegando a proclamar que o conhecimento por experiência nada nos ensinava, que só a razão pura lidando nas altas esferas da universalidade pode nos dar a verdade, aonde Spinoza rompeu é o que nós vamos ter que juntar, porque para nós não estamos interessados em verdades universais, nós estamos interessados em verdades universais incorporadas na realidade sensível, particular e imediata. Ou seja, não é qualquer verdade, é a verdade na realidade. Se não, não é verdade. Se não, é apenas símbolos escritos da verdade. Que nem o sujeito dizia, eu criei em Deus Pai Todo-Poderoso. E o que você quer dizer com isso? Eu falava, eu não sei. Então você crie em palavras, apenas. Então você é o fundamentalista no sentido do Eric Fögel. Você pega um símbolo e se apega a ele como se ele fosse o objeto da crença. Está compreendendo? E quando eu digo, hoje em dia praticamente todo mundo é fundamentalista, é porque eu vejo que as pessoas não sabem quebrar os símbolos verbais que elas usam para reencontrar ali dentro os elementos de experiência real. Então, significa que elas não estão falando de coisas, não estão falando de realidade, estão apenas falando de palavras. É o Kambalache, estão trocando uma palavra para outra palavra. Então, o que diferença faz? Muitas vezes, depois de alguns anos desse exercício de Kambalache, a pessoa se desilude com a busca da verdade, não existe verdade, é tudo subjetivo, é tudo descura pessoal. Sim, para quem faz esse jogo, de fato, você acaba caindo na melhor das hipóteses, você cai no relativismo total, nada mais importa. Claro, nada mais importa de tudo aquilo que você falou. Tudo o que você diz não tem importância nenhuma. Então, tudo vale a mesma coisa ou tudo não vale nada. Agora, não posso dizer que seja o mesmo daquilo que eu estou dizendo. Porque eu tenho o teste da realidade, meu filho. Eu sei que as nossas palavras jamais acertam dizer as coisas como elas são. Porque nós dependemos da nossa própria memória. Primeiro, eu uso uma palavra que eu estou acostumado a usar há anos. Qualquer palavra. Acabei de usar a palavra democracia. Cada vez que eu for usar aquilo, eu tenho que puxar do fundo da memória a experiência para saber se eu estou falando de alguma coisa real ou se eu estou apenas jogando com símbolos. Se você não tem esse laço de realidade, é como a inflação na economia. Em que o dinheiro não corresponde. O valor do dinheiro é só uma coisa escrita no papel, mas não corresponde a riqueza efetiva nenhuma. se você for trocar aquilo por bens, você vê que não tem nada. Não significa nada. Então, não permitir a inflação do pensamento. Fazer com que o símbolo e as palavras carregue sempre o seu laço de experiência deve ser um esforço permanente. se você deve fazer isso não só com você, mas deve exigir que os outros a façam. Levando sempre em conta, é claro, a dificuldade verbal que a pessoa possa ter. Às vezes, ela não sabe dizer aquela experiência. Está certo? Mas você perdoa. Com o tempo, você vai aprender a perceber se ela tem ou se ela não tem. Se ela está falando de alguma coisa real, reconhecível, ou se é somente o flatus voces. Está certo? Em geral, o flatus voces aparece na continuação da conversa. O que você diz em seguida, você vê que ele mesmo não leva a sério aquilo que ele disse antes. Está certo? Filosofia só existe obra incompleta. Toda e qualquer obra filosófica escrita, ela tem um antes e tem um depois, que não está escrito. Quer dizer, o que um filósofo consegue escrever daquilo que ele pode refletir? É muito pouco. É muito pouco. Então, a história, vamos dizer, do ensinamento não escrito de Platão, eu digo, todo filósofo tem um ensinamento não escrito que é muito maior do que o seu escrito. E que você vai ter que completar imaginariamente. Agora, você não pode dizer a mesma coisa de Shakespeare. Se você disser, por exemplo, o que é a filosofia de Hegel? A filosofia de Hegel é tudo isso que ele escreveu e tudo mais do que ele precisou pensar e perceber e imaginar para poder escrever isso. Agora, o que é a obra de Shakespeare? São os livros de Shakespeare. Não tem mais nada. Você não precisa saber mais nada para entender aquilo. Então, a obra literária tende a ser uma coisa fechada. Fechada, acabada e que tem que ser julgada como tal. Mas a obra filosófica, não. Uma palavra que o filósofo diz 20 anos depois de publicar um livro pode modificar completamente o entendimento que você tem daquele livro. Entendeu? Então, a filosofia é uma atividade que está continuamente se refazendo, continuamente se refazendo. Ela nunca acaba. E vai passando a bola de um para o outro, 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 para o outro. então não existe provavelmente obra filosófica escrita no sentido que existe a obra literária. Às vezes, por exemplo, o sujeito que tem mais facilidade de escrever, que escreve maravilhosamente bem, muito claro, não precisa ser uma obra dos filósofos. Se você pegar, por exemplo, a Ribergson, a Ribergson escreve uma coisa incrível. Até um jumento entende, aquilo está claríssimo. Só que o seguinte, a Ribergson teve duas ideias na vida. Isso é tudo. Essa ideia é muito valiosa, mas essas são duas. Agora, se você pegar um monstro como Mário Ferrer do Santos, ou como Leibniz, que praticamente deu a contribuição em todos os ramos do conhecimento possíveis e imagináveis, bom, Leibniz às vezes escreve muito claro, às vezes escreve muito obscuro, mas o nosso Mário Ferrer é sempre obscuro. Não porque ele não soubesse que ele fez, mas por pressa. Eu acho que ele sabia que ia morrer, ele tinha uma doença cardíaca muito séria, a gente ouvindo as gravações das aulas que ele dava, com a minha idade, ele só falava, ah, vai, o cara vai morrer, e morreu mesmo. Eu espero, se eu morrer, caiu um tijolo na minha cabeça. Porque as pragas dos inimigos não estão funcionando, não. Então, e ele sabia que ia morrer logo e que tinha que escrever aquilo do jeito que fosse. e, no entanto, a riqueza que tem no fundo daquilo não dá nem para comparar, precisa de 200 a Ribergusson para comparar com ele.